Bem-vindos vocês do Brasil todinho, ó, o que a gente tá falando aqui, ó, ator famoso, uh, a gente fala do que mais você sabe, né, o Cirilo. Ai, do Carrossel, nossa, o Jean Paulo Campos. Jean Paulo, foi despejado, né, Rafa, você tava falando? Exatamente, Kátia, um processo aí de inadimplência, né, dos pais dele, né, os pais dele alugaram um apartamento em Guarulhos, ali em região aqui próxima a São Paulo, né, uma cidade próxima a São Paulo, alugaram este apartamento, porém, aí acabaram atrasando o aluguel. Mas se eles devem 100 mil, quanto era o aluguel? Então, o valor do aluguel é de 3.500 reais. Puxa vida, então, tá bastante tempo sem pagar? É, na verdade foram oito meses, mas aí... É porque tem juros, correção monetária, o Diabo A4, né? Exatamente, juros, correção monetária, coisas do advogado, né, que tem que pagar horários, exatamente, e aí o que acontece? Esse processo tá rolando, o site Notícias da TV teve acesso a esse processo todo. Ah, é? E o que que acontece? Eles teriam parado de pagar a defesa, né, na verdade, do Cirilo, né, da família do Cirilo ali, o que que eles colocam? É que o imóvel tava em compulsões precárias, tava cheio de problemas o imóvel, eles acabaram até colocando ali, investindo um dinheiro neste imóvel, resolvendo alguns problemas, mas que o imóvel realmente tava com muita infiltração, vazamentos... Mas por que eles não falaram com o dono do imóvel? Exatamente, aí que tá, aí foram ficando e foram adiando esse pagamento. Essa é a história de empurrar pra barriga, os dois casos seguidos, o André e agora eles. Por que que não fala com o dono do imóvel, não acerta isso? Faz tudo por escrito, vai falar de boca que não tem validade nenhuma. É, e essa história é importante, porque assim, é o que você fala, né, os problemas a gente consegue evitar antes, né, são problemas que a gente consegue resolver ali, antes se chega, se fala, se conversa, porque realmente ali, ó, você deixa acumular isso, chega numa dívida de 100 mil reais... É, porque você falou que o aluguel é 3.500, mas a gente ainda tem... Honorários, condomínio... É, exatamente, multa, juros, né, a gente sabe que o juros é muito alto, né, quando você atrasa o aluguel. É juros, condomínio, tudo é caro. Não, e é juros sobre juros, né, então vai indo. Então vira aquela avalanche que a gente já conhece, o brasileiro conhece bem essa avalanche, né? E foram despejados, saíram fora do apartamento? Pera que eu já volto despejado mesmo? É, mas isso fica você, eu tô... Ah, eu vou fazer uma homenagem. Ah, não, para todo mundo ver, é que eu feri, né? É, feri. E eles foram despejados? Pois é, Kátia, como a gente sabe que chegou as vias de fato, a justiça e foi sim decretado, né, na verdade, o despejo, a gente sabe que isso deve ser concretizado aí nos próximos dias, né, tem um limite muito curto, né, pra isso acontecer, inclusive vai com o oficial de justiça, polícia e tudo mais, né? Depende, tem situações que as vezes levam um ano, sabe? Lembra que eu vendi a casa? Porque a pessoa comprou, mas alugou antes, entrou a pandemia, ficou um ano e quatro meses lá pra arrancar a pessoa de lá. Meu Deus do céu. Serginho, você foi muito maldoso, eu não ia falar, mas eu não consegui. Fazer música, Marquinhos. É, eu também. Quer ver seu signo e em que posição deve estar pro ranking do Mr. Deve estar em último, pelo visto. Olha lá, hein? Ó, Mantovani, apostos. Deixa eu contar se Mantovani não era entre doentes e fadas, né? Achei que ia mostrar. Não, Serginho pôs a música de carrossel. Então, a gente só falou que era do Cirilo, porque o mais faz a gente lembrar. É verdade, essa versão nova. A primeira versão. Eu vi essa coisa assim, o Cirilo. A primeira versão. Eles são tudo quarentão. Quem da praça? Quem garaca é? Beijo pra professorinha Helena. A infância de vocês é topogia. É, Joaquim. Vila Sessa. Quem é Vila Sessa? Não, Chapa, não tem? Cirilo. Ah, da segunda versão. Maria Joaquina. Tinha. Quem mais que tinha? Lá da fase zero. O Jaime, o Jaime Palillo. O Jaime Perillo. Você gostava da professoria Helena? Não, não gostava. Se você fosse, você ia ficar na turma no final, não ia na escolinha? Vamos voltar pra história. Então, talvez, infelizmente, eles sejam despejados mesmo. Exatamente, Kátia. Acho que infelizmente vão ser despejados aí por conta dessa ação aí. 100 mil reais, que é um valor bem alto, né? O... Tchau.